E aí gente, eu tô tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui com essa skin idiota, mas é que eu esqueci de trocar Mas é isso, hoje estamos aqui num comando muito da hora que vocês já viram aí no título, cara, é um drone no Minecraft, mano, é incrível, velho E vamos que vamos, vai tá aí no comando, quer dizer, na descrição do vídeo o comando, que é esse daqui Bom, barra give, vocês vão precisar do comando de bloco, né, no caso Barra give, give, arroba p, se o mm aperta tab, vocês vão ganhar o famoso comando de bloco Vocês vão colocar dois na real, ok? O primeiro comando vai tá aqui na descrição do vídeo, vocês vão colar ele e vão dar drone E depois o segundo vocês também vão copiar, que vai tá aí na descrição do vídeo É um link onde que vai ter os dois, ok? Então não se preocupem, é muito fácil de pegar E deixa drone, agora é um segredo, vocês vêm aqui, always active e dão drone E agora vai tá pronto o sorvetinho de vocês e vai tá tudo pronto Ele vai dar uma lagada no meu Minecraft, mas no de vocês vai ficar normal Porque, tipo, demora um pouquinho até que ele fique prontinho o sorvetinho, ok? Como vocês podem ver, é um lag insuportável Mas depois de um tempo ele volta ao normal, então eu vou esperar aqui e já volto, ok gente? Beleza, galera, o lag já voltou, voltou não, voltou ao normal E agora o que a gente vai precisar? Vamos precisar desses itens aqui pra fazer o seguinte Dois blocos de ferro, quatro pistons e quatro tochas de redstone pra fazer o multitask drone É o nosso drone prontinho, aqui o sorvetinho E agora a gente precisa do controle Duas levers, oito redstone e um redstone comparator pra fazer o redstone controller, galera E essas coisinhas a gente vai precisar, então eu vou colocar aqui, bonitinho E cara, isso daqui é muito bacana, sério, o drone é muito massa, velho Então eu vou colocar ele aqui, olha só, bonito, tá prontinho E cara, é muito legal, velho Agora Stux, como é que a gente faz pra controlar o bichinho? Aperta F segurando o controle Ok, apertando F, deu uma travadinha aqui massa Mas apertando F vai aparecer essas coisas aqui Move forward, move left, move right, backwards Move up, move down, continue on E essas outras coisas, dig block Mano, eu vou mostrar tudo pra vocês, ok galera? Bom, quando vocês tem um drone, vocês não podem colocar mais um Então vai aparecer esse avisinho aqui pra vocês, né? Mas tudo bem Bom, agora o que a gente pode fazer? Stux, agora pra fazer é caminhar Porque ele não tá funcionando, ele não tá fazendo rotação Não tá indo pra cima, nem nada Pra fazer isso, vocês tem que jogar bloco de carvão, galera Por quê? Pra fazer com que ele funcione Então cada bloco de carvão é consumido por quatro minutos Então coloquem bastante porque vale a pena, tá? Bastante bloco de carvão E desculpa pelos barulhos aqui dentro de casa, galera É que eu moro numa avenida, né? Vocês sabem Bom, agora pra gente poder mexer nele A gente pode fazer um rotate, né? Ou a rotação dele Aqui é a frente dele Então se eu pedir pra ele ir pra frente Ele vai pra frente Ah não, eu tenho que ligar ele, ó galera Engine on Agora ele está ligado, tão vendo? Só que agora ele tá se mexendo loucamente E eu tenho que parar ele Aqui, ó, break Ele vai dar a paradinha, tá galera? Agora, o que a gente pode fazer? Ó, vamos mexer aqui A gente pode virar ele Olha só como ele, vocês podem estar vendo Ele tá virando ali É muito legal A gente pode fazer ele ir pra frente Olha só E break Cara, isso daqui é muito bacana É mágico, velho, isso daqui E ele tem um som também Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ele tem um somzinho Cara, é muito legal, velho E a gente pode mover ele pra cima Se vocês quiserem mover ele mais rápido Vocês clicam duas vezes Engine on Ele começa Opa, break Aí, ligado E deixa eu colocar ele pra baixo Novamente Às vezes a gente aperta pra baixo Novamente mais rápido Ele vai bem mais rápido Pro chão É muito bacana Cara, esse comando de bloco É muito bem feito Foi feito pelo The Head Engine, né? Se vocês clicarem aqui Vocês vão pro link do canal dele Cara, The Head Engine é muito bom E agora o que a gente pode fazer com isso daqui? A gente pode fazer muita coisa, galera A gente pode fazer o seguinte Olha só Vamos colocar aqui arrow Vamos colocar bastante flash aqui dentro E vamos tentar mirar Para uma ovelhinha Vamos fazer o seguinte Vamos vir pra cá Opa, não Errei Vamos pra cá Agora, perfeito E agora Vamos dar uma viradinha Vamos colocar a bundinha dele Aqui pra frente Olha só Vamos fazer ele virar pra cá E agora Shooting arrow Ó, vocês estão vendo Ele simples Mano, esse comando aqui É muito massa, velho Na moral Vamos colocar ele lá pra frente E agora um pouquinho pro lado Ok, parou E agora eu vou tentar atirar nessa ovelha Shooting arrow Ah, não consegui Aqui Opa, parou Aqui Ah lá, mano Caraca Eu acerto, velho Eu consigo acertar Mano, imagina Uma guerra Disso daqui no Minecraft, mano Nossa, velho Seria muito louco Claro que a gente pode também Fazer o seguinte Olha só Vamos colocar TNT aqui Dropando TNT, galera Ele já vai consumir A nossa TNT Tudo bonitinho Olha só, tá consumindo E agora a gente tem que colocar ele pra cima Então vamos movimentar ele pra cima Até chegar numa parte suficiente boa Pra gente expurgar o bichinho Ok, break E agora, galera É o mais importante A gente consegue dropar a TNT Olha só, mano Que louca, velho Ela só explode, galera Quando ela chega no chão O que é muito bacana, cara Sério Esse comando aqui é muito massa Olha só Novamente Vamos jogar todas as nossas TNT Que a gente tem aqui, velho E a gente vai fazer um estrago Não, vai explodir o nosso bicho Ai, que susto Ai, que susto Jurava que ia explodir o nosso bicho Mano, que empolgadaço, velho Que tá isso daqui, mano Caraca, mano As TNT não tá explodindo Olha só que empolgado, velho Vamos tentar explodir mais uma TNT Ok Vamos jogar as TNT lá Pra ver se funciona Aí, funcionou Caraca, mano Que bizarro, velho Cara, esse Mano, esse comando aqui É muito massa, velho Vamos fazer o seguinte Agora a gente vai descer ele um pouquinho pra baixo Claro, porque descer pra cima seria um pouquinho difícil E eu vou mostrar outra coisa bacana pra vocês Ó, aqui está bom Tá perfeito Ai, tá perla, mano Pera, eu quase buguei o bichinho, mano Break Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver pra que lado ele está Vamos trazer ele um pouquinho pro lado Ok, perfeito E agora Olha só Vocês estão vendo aqui Ele vai começar a quebrar Vamos clicar nessa opção Dig Block E a gente coloca ele pra frente Olha só Ele vai começar a quebrar os blocos aqui Dig Block Olha só Ele começa a quebrar os bloquinhos que vocês quiserem Vocês ficam clicando aqui E ele vai quebrando os blocos pra vocês, cara Mano, é muito louco esse comando aqui Sério, cara Não tem, não tem como Agora vamos trazer ele de volta pra trás aqui, mano Move Left Move Right Right Pra cá Pra onde que tem que mover ele? Eu vou ali quebrar o bloquinho pra ele poder subir agora Pera aí Que eu quase buguei o bichinho, né Eu quero mostrar agora uma coisinha muito bacana pra vocês, cara Que é muito massa É isso daqui, ó, galera Olha só Tem um sistema de magnetismo Que é pra vocês levarem os animais de vocês Clicando aqui, ó Magnet 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 On Ele simplesmente pega todos os bichinhos pra vocês, mano E leva, cara E vocês podem levar ele pra qualquer lugar Vamos supor Ó, pra cá Vai lá, bichão Vou teletransportar Vou levar esses bichinhos pra nossa casinha Ó, vamos colocar um break aqui E vamos clicar no Magnet Off Agora ele solta os bichinhos Claro que eles levam um daninho, né Porque é como se fosse uma linha carregando os bichinhos Cara, é muito bacana Se a gente quiser tirar o drone Simplesmente clica aqui Cara, é muito bacana esse comando aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça Avalie o vídeo Deixe seu like Um comentário E um favorito, galera Se vocês querem mais vídeos como esse Deixa o seu like aí E também O comando vai estar aí na descrição do vídeo Ok, galera? Muito obrigado por ter assistido até agora Ah, esqueci de falar A gente pode ficar em cima do bichinho também, tá, galera? Cara, é simplesmente muito bacana Enquanto a gente tira Apagar ou Sair do drone Quebrar ele E tem que colocar carvão novamente, tá? Cara, é muito bacana, galera Vocês vão gostar muito desse comando Coloca aí nos comentários Se vocês gostariam desse comando aqui No mundo de vocês Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça Avalie o vídeo Deixe seu like Um comentário E um favorito E é isso E falou E um favorito E um favorito